Desde o dia 22 de setembro, a Polícia Civil vem intensificando as ações para coibir a venda e a comercialização de fios de cobre roubados ou furtados no Estado. Durante os últimos três meses do ano, o grupo de trabalho prendeu 70 pessoas pelos crimes de receptação, porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas, por consequência das ações realizadas em diversas cidades do Estado. Nesta terça-feira, a Secretaria de Segurança Pública realizou mais uma fase da Operação Conectividade em 25 municípios do Estado simultaneamente, apreendendo mais de 8 mil quilos de fios de cobre. Ao todo, 172 estabelecimentos comerciais foram fiscalizados, com aproximadamente 600 policiais, entre civis, militares e policiais científicos. Segundo a Polícia Civil, em Paranavaí e região, foram 24 estabelecimentos vistoriados e duas pessoas foram presas em flagrante. Um deles, inclusive, foi mandado de prisão. Ao todo na região, foram apreendidos 131 quilos de cobre e a operação contou com 45 policiais civis e também militares. Primeiramente, gostaria de esclarecer que é uma operação de extrema importância, porque, com o furto, a retirada desses cabos de fio telefônico e de fio de internet, isso causa um prejuízo enorme para as empresas operadoras e para a população, que fica muitas vezes sem energia ou sem internet. Muitas pessoas trabalham com a internet. Diante do aumento de alguns casos ocorridos aqui em Paranavaí, o próprio Estado formulou uma operação que foi desencadeada no Estado todo, e Paranavaí participou dessa operação com 45 policiais. Nós visitamos em Paranavaí, em todas as cidades subordinadas, foram 24 locais. São estabelecimentos comerciais que, porventura, adquirem esses objetos como metais, como sucata, para a gente verificar se no estabelecimento foi encontrado algum material que possa ser proveniente do furto. Então, a fiscalização e os mandados foram de duas finalidades. A primeira é informar o proprietário que não é para comprar esse material de qualquer pessoa, principalmente de pessoa física, sem uma identificação, porque certamente foi retirado das redes elétricas ou telefônicas. E o segundo é justamente verificar em loco se há existência desse material. Então, foram feitas essas grandes operações em todo o Estado, e em Paranavaí foi apreendido 131 quilos de cobre, inclusive tendo como resultado a prisão em flagrante de duas pessoas. E nessa operação também foi retirada de circulação uma terceira pessoa que estaria com mandado de prisão por vários crimes de outra comarca. Ou seja, a polícia já vem intensificando essas fiscalizações há um longo tempo também, né? Isso, isso aí já vem desde junho, julho, conforme vai acontecendo os fatos. A gente tem verificado como tem acontecido, o que pode ter causado isso e quem poderia ter comprado. Então, essa fiscalização vai ser constante.